Música Música Más allá del sol se encuentra mi hogar Música Hay un solo camino que llega Música Es el camino dorado Música Muy angosto es el camino Cruzarás el cielo azul Y aunque el mundo desprecie el camino Ven conmigo Por el camino dorado Música 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 Quiero verte más allá Música 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 E as estrelas, onde não existem as mortes e guerras, onde só há vida eterna, ven comigo Por o caminho dorado, quero ver-te mais além, e contigo caminando O caminho é Jesus, é a vida e a verdade, é Jesus, o caminho dorado O caminho é Jesus, o caminho dorado, quero ver-te mais além, e contigo caminando